Boa noite, na gloriosa paz do Senhor Ator. Está sendo perseguido, está sendo atribulado, está se sentindo derrotado, porque o Todo-Poderoso está à tua frente pelejando, batalhando por você. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 8 e 9 diz o seguinte, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O Senhor está dizendo o seguinte, eu batalho por você, estou vendo que você está desanimado, está se sentindo frustrado, está se sentindo angustiado, está se sentindo derrotado, mas ele diz o seguinte, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o Todo-Poderoso, o Grande eu sou, eu cuido de você, eu pelejo por você. Por que você está com medo? Por que você está se sentindo derrotado? Eu sou o Grande Deus, que vai estar na sua frente destruindo, tirando seus inimigos, tirando suas muralhas, derrubando suas muralhas, fazendo você pulá-las, fazendo você ser abençoado em nome de Jesus. Não temas, pois eu sou contigo, meu filho, eu estou a tua frente, pelejando por você, e agindo, operando eu quem pode impedir, ninguém impedirá a tua vitória. Aquilo que eu prometi para você, eu falo em cumprir, farei cumprir, porque você é um abençoado meu. Em nome de Jesus, não temas, não te fadigues, não fique nessa vida de derrota, sinta-se vitorioso, porque o Todo-Poderoso, Majestoso está olhando para você, está te abençoando e vai te abençoar muito. Em nome de Jesus, para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do Senhor, tem compaixão de mim, ó Deus. Fale assim, tem misericórdia de mim, Pai, pois estou numa situação muito caótica para mim, mas eu sei que o Senhor está batalhando por mim. Em nome de Jesus, a vitória é minha, para a honra, para a glória, para a louvor, para a adoração do Senhor, santo e poderoso nome. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Tchau, tchau.